oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal no vídeo de hoje vamos aqui falar acerca do do monitor do bank zoe ok e basicamente neste vídeo é um vídeo curto muito rápido é só mesmo para dizer que passou já passou um mês desde que eu ativei digamos assim as doações para comprar este monitor para o canal e já estamos com 40 euros ok falta ainda cerca de 140 pá é muito esse é esse é muito mas com o tempo a gente chega lá ok com o tempo a gente conseguir fazer mais 40 horas o próximo mês depois a falta 100 ok se a gente conseguir fazer mais 40 no próximo fica a basicamente a falta 60 e por aí a fora ok bem como vocês sabem eu também estou a juntar todos os dias um euro ok vou pondo um eurinho par todos os dias pá se eu pois não conseguir no futuro não um gajo não sabe né mas pá se não conseguir não consigo mas até agora tentado a conseguir a por um eurinho par pronto agora é continuar ok vamos ver se no próximo mês conseguimos então ir buscar este monitorzinho o bank zoe bem vou ficar por aqui este vídeo só mesmo curto para atualizar a situação do monitor ok é pronto fico por aqui para todos e tchau tchau tchau